O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao templo. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar o Teu servo partir em paz. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, São Paulo dirigindo-se aos hebreus e o tema, dois temas centrais desta Carta de São Paulo aos hebreus, a fé e o sacerdócio de Jesus Cristo e também o sacerdócio ministerial. Diz São Paulo que Jesus não veio para ocupar-se com os anjos. Ele veio para libertar do pecado e da morte aqueles que jaziam na escuridão da escravidão. Ele veio para reconciliar com o Pai todos os homens e mulheres. E Paulo diz que naquilo que é referente às coisas de Deus, ele é digno de confiança. Por isso, fez-se ele, porque veio para salvar a todos os homens e mulheres, fez-se ele semelhante a nós, para que também tendo sofrido a tentação, também tendo sido tentado e sido vitorioso, venha socorrer-nos e possamos, ao olhar para ele, encontrar socorro, a fim de que também nós, que agora sofremos tentações, sejamos firmes em Deus. O Evangelho Deus, quando Maria e José apresentam o menino Jesus, nosso Senhor, ali se cumprem as profecias que Deus fizera por meio de todos os profetas. E ali também, mais um profeta, Simeão, profetiza aquilo que Deus havia dito a ele e reconhece naquela criança, naquele menino, o cumprimento das profecias. Tanto é que Simeão disse, agora eu já posso morrer, agora eu já posso partir, porque parto em paz. Simeão, em suas palavras, disse, aquele que Deus, Pai, preparou para colocá-lo diante de todos os povos, para iluminar as nações. Por isso, hoje, nesta festa, da apresentação do Senhor, Maria e José, que vão lá no templo apresentar o menino Jesus, Maria e José apresentam a luz. Jesus, a luz do mundo. E voltando às profecias, aqueles que andavam nas trevas, verão uma grande luz. Nas palavras de Simeão, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, a luz para iluminar as nações. Que o Cristo luz, luz do mundo, seja a ele sempre a iluminar a nossa vida. As velas que abençoaremos depois, simbolizam justamente esta nossa disposição de ir até o Cristo luz do mundo, tendo a luz dele para iluminar a nossa vida. Apresentemos nossas súplicas rezando, em vossa luz guiai-nos.